Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Adriano Assis, violonista e professor. Nesta aula nós vamos estudar sobre os intervalos. Não deixe de baixar a apostila que está no link da descrição do vídeo. Por que estudar intervalo? O estudo dos intervalos nos dá base para compreender acordes, triades, tétrades, escalas, modos, harmonia, improvisação. Sem os intervalos você não vai conseguir entender de forma correta nenhum desses materiais. Então o estudo dos intervalos é muito importante na formação do músico. Na primeira etapa da nossa aula nós vamos fazer uma revisão teórica. Para que você possa relembrar alguns itens que vão ser importantes no decorrer da aula. O primeiro item é tom e semitom. Semitom é a menor distância entre dois sons. No violão vai ser a distância de uma casa. Se você estiver, por exemplo, na terceira casa, se você subir um semitom você vai para a quarta. Se você estiver na terceira, se você descer um semitom, você vai para a segunda. Portanto, o semitom é uma casa. Tom é a união de dois semitons. Portanto, se você estiver na terceira casa, um tom acima será na quinta casa da mesma corda. Se você estiver na terceira, um tom abaixo será na primeira casa da mesma corda. Portanto, o tom são duas casas. Os intervalos podem ser ascendentes ou descendentes. Ascendentes é quando o som está subindo. A primeira nota é mais grave que a segunda nota. Descendente é quando as notas estão descendo. A primeira nota é mais aguda que a segunda nota. O intervalo pode ser melódico ou harmônico. O melódico é quando eu escuto os sons sucessivos. Harmônico é quando eu escuto os sons simultâneos. O que é intervalo? Intervalo é a diferença em altura entre dois sons. Se eu tenho, por exemplo, a nota Dó e depois a nota Ré, eu tive um intervalo, porque houve diferença entre os sons. Se eu tenho a mesma nota, nesse caso eu bati duas vezes a nota Dó em cordas diferentes, não houve intervalo, porque não houve distância entre os dois sons. A classificação é feita segundo o número de notas contidas no intervalo. Primeira, segunda, terceira. Essa classificação sempre obedece a escala maior. Portanto, se eu estou dentro da escala de Dó maior, eu tenho o Dó como fundamental. O Ré vai ser a segunda, porque eu tenho o Dó, Ré. Um, dois. O Mi vai ser a terceira, porque eu tenho o Dó, Ré, Mi. O Fá vai ser a quarta. Dó, Ré, Mi, Fá. O Sol vai ser a quinta. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Um, dois, três, quatro, cinco. O Si vai ser a sétima. Dó, Ré, Mi, Fá. Sol, Lá, Si, Dó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. A qualificação é feita segundo o número de tons e semitons contidos no intervalo. A qualificação é a qualidade do intervalo. Ele pode ser maior, menor, justo, diminuto, aumentado e ainda super aumentado e super diminuto. Os intervalos são distribuídos em duas famílias básicas. A família maior e menor é a família dos justos. Os intervalos de segunda, terça, sexta e sétima estão na família dos maiores e menores. Os intervalos de quarta, quinta e oitava estão na família dos justos. Todos os intervalos contidos dentro da escala maior serão maiores ou justos. Portanto, Dó é a fundamental, Ré, que está na família dos maiores e menores, vai ser a segunda maior. Mi será a terça maior. Fá vai ser a quarta justa. Sol vai ser a quinta justa. Lá vai ser a sexta maior. Si vai ser a sétima maior. E Dó será a oitava justa. Em Sol maior, eu teria Sol como tônica, o fundamental. Lá como segunda maior. Si como terça maior. Dó como quarta justa. Ré como quinta justa. Mi como sexta maior. Fá sustenido como sétima maior. E Sol como oitava justa. Lembrando que nós utilizamos o Fá sustenido porque a escala de Sol maior tem a nota Fá sustenido. Como nós vamos fazer para conseguir os outros intervalos? É muito simples. Toda vez que eu tenho um intervalo que é maior, se eu desço ele meio tom, ele torna-se menor. Um exemplo em Sol maior. Sol é a fundamental. Lá será a segunda maior. Se eu tiver Sol e Lá bemol, então eu tenho uma segunda menor. Lá era a segunda maior. Desci meio tom, virou Lá bemol. Assim eu tenho segunda menor. Então nós temos o seguinte macete. Todo intervalo maior, quando desce meio tom, ele passa a se chamar menor. Todo intervalo menor, quando desce meio tom, ele passa a se chamar diminuto. Todo intervalo maior, quando sobe meio tom, ele passa a se chamar aumentado. Todo intervalo justo, quando desce meio tom, ele vira diminuto. Quando ele sobe meio tom, ele vira aumentado. Um exemplo em Dó maior, então nós teremos o seguinte. Dó é a fundamental. Ré é a segunda maior. Ré bemol é a segunda menor. Se eu pensar em Ré sustenido em relação à nota Dó, eu terei uma segunda aumentada. Porque eu tinha um intervalo que era a segunda maior e subi mais meio tom, virou uma segunda aumentada. Se eu tenho Dó, Ré, Mi, então uma terça maior, porque o Mi faz parte da escala de Dó maior. Se eu tenho Mi bemol, eu tenho uma terça menor. Notem que aí já houve uma enarmonia. O que é enarmonia? É quando eu tenho dois nomes para o mesmo som. Então, se eu tenho Dó, Ré, Ré sustenido, Mi, Mi bemol, eu estou na mesma casa. Mas o que conta para os intervalos é o nome da nota. Se eu tenho Dó, Ré, Mi, então eu tenho uma terça. Se eu tenho Mi bemol, é uma terça menor. Se eu tenho Dó, Ré, Ré sustenido, eu tenho uma segunda aumentada. Então, Dó, Ré é segunda. Se for Ré bemol, segunda menor. Se for Ré sustenido, segunda aumentada. Dó, Ré, Mi. Mi é terça. Dó, Ré, Mi. Um, dois, três. Se eu tiver a nota Mi bemol, é uma terça menor. Os intervalos também podem ser classificados como simples e composto. Simples é quando ele está dentro da oitava. Tônica, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava. Todos esses são intervalos simples. A partir do momento que eu passo para a nona, aí eu passo a ter um intervalo composto. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Ré é uma nona em relação ao Dó fundamental. Mas eu já passei por um Ré. Dó, Ré, que é a segunda. Só que esse outro Ré, ele ultrapassou a oitava. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então nós temos a nota Ré, que é uma nona. O Mi, que é uma décima. O Fá, que é uma décima primeira. O Sol, que é uma décima segunda. O Lá, que é uma décima terceira. E o Si, uma décima quarta. Na prática, nós só utilizamos a nona, a décima primeira e a décima terceira. Porque as outras notas já fazem parte da tétrade. Numa tétrade em Dó maior, eu teria Dó, Mi, Sol, Si. E quando esses intervalos ultrapassam a oitava, eu continuo chamando eles de terça, quinta e sétima maior. E também quando for o caso de ter uma sétima menor. Quando ele ultrapassa a oitava, ele não muda a classificação do acorde. Então, na prática do violão, nós não utilizamos os intervalos de décima, décima segunda. Somente nona, décima primeira e décima terceira. Esses intervalos, então, não existem? Existem. Essas nomenclaturas, décima, décima segunda, é muito utilizada em orquestrações. Onde o arranjador tem a necessidade de entender a distância exata em relação à fundamental. Então, na prática, nós vamos ter a segunda, que depois da oitava se torna nona. A quarta, que depois da oitava se torna décima primeira. E a sexta, que depois da oitava se torna décima terceira. Se você está gostando dessa aula, na descrição do vídeo tem um link que dá acesso à apostila e a outro vídeo de continuação dessa aula. Nessa outra aula, você vai aprender os intervalos no braço do violão, intervalos na escala maior, inversões de intervalos. Tem vários exercícios na apostila. Então, clique no link e acesse a apostila e essa segunda aula. Não deixe de curtir a minha página no Facebook e se inscrever no canal do YouTube. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!